Um jovem é surpreendido por atiradores enquanto ele estava entrando num carro de aplicativo. E de novo adivinha o que é a história? Alguém chegou pra matar esse rapaz e disparou 20 tiros contra ele. 20 tiros! O amigo que estava junto e o motorista foram poupados. E a polícia tem uma suspeita. Briga de gangue, põe no ar. Um jovem de 25 anos foi surpreendido por atiradores na região metropolitana de Curitiba. Evandro Luan de Lima, de 25 anos, tentou fugir, mas foi alcançado. Ele caiu no meio da rua. Moradores ouviram o barulho e avisaram a polícia. Evandro caminhava ao lado de um amigo no início da madrugada pelo centro de Campo Largo. Os dois assassinos, segundo testemunhas, desceram de um carro. Um deles se aproximou e atirou pelo menos sete vezes. Os tiros acertaram principalmente as costas do Evandro, que morreu antes da chegada de socorro. O amigo foi poupado, mas saiu do local e não foi encontrado pela polícia. Evandro e o amigo pretendiam entrar em um carro de aplicativo de transporte de passageiros. Vários disparos de pistola 9mm. 9mm pegou esse rapaz, o qual estava esperando o aplicativo Uber, um veículo escuro. Quando ele foi entrar no Uber, foi surpreendido por um outro veículo de cor prata. E os mesmos desceram do carro, estavam em três, e começaram a efetuar vários disparos. A polícia civil busca imagens de câmeras de segurança para identificar os assassinos. Já o motivo do crime pode ter relação com o passado conturbado de Evandro. Essa pessoa aí possui vários indicativos criminais por tráfico. Já teve passagem no sistema penitenciário. E tem uma tatuagem de uma pessoa faccionada. Então, pode ser que nós... Essa pessoa aí, ela tenha sido executada por conta da briga de tráfico. Das gangues. E na vida do tráfico tem coisas que são imperdoáveis. E quando eles vêm para buscar, a ordem é dada. Tem que buscar. Dentro do tráfico, dentro da gangue, ou dentro da quadrilha, quem recebe a ordem de matar e não faz, quem morre é ele. Quem é penalizado é ele, ou o familiar dele não interessa. Recebeu a ordem. Para executar, a execução tem que ser feita. Acabou. A regra no mundo do crime, ela é seguida à risca. O criminoso, ele vive à margem da lei nossa. A lei que nos defende os bandidos. Mas na regra deles, eles respeitam 100%. Porque quem não respeita, paga com a própria vida. Então, você que está me vendo agora, se um dia pensou em entrar para o mundo do crime, saiba. Existe a principal regra. Ou cumpre o que manda a quadrilha, ou é eliminado. Ponto final. Não tem nem discussão. E dessa regra, nem bandido escapa. Nem bandido escapa.